Fala, Glória e vocês estão aqui com mais um vídeo da série Survival, o quinto vídeo, yeah! Eu não sei se lembra do último episódio que eu tive que... Eu tava tentando fazer alguma coisa que eu me esqueci, porque eu até me perdi aqui do mundo. Então, deixa eu ver se eu não perdi o noto, porque meu baú tinha explodido aqui. Então, na hora que eu achar alguma outra minéria, eu volto, tá? Então, já volto! Beleza, galera! Achei bastante carvão, mas carvão... Não sei se precisa. Então, peraí... Eita! Eita, não! Então, não quero morrer! Olha pra baixo! Olha pra baixo! Nunca olha pra cima! Nunca olha pra cima! Tocadur! 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 Que raiva tem isso, tô! Nossa, velho! Por que eu fui abrir essa escra-tera? Mas vou levar pra ver. Meu Deus! Que difícil subir essa escadinha! Opa, taia, tuia, taia, taibuia. Deixa eu ver se eu tenho meu baúzinho da sorte. Só tem vidro. A colinha não vai esperar sozinha não, viu? Vamos ver aqui. Caraca, velho, eu perco vidro. Vou pegar a madeira dela, não, não preciso. Ver se eu tenho algumas pedritas que eu tô precisando. Vou pegar a pedra. Tiquem, tiquem, tiquem. Então, três, agora preciso de um, dois, ou um, deixa eu ver aqui. É, dois. Doces escritas. Tics. Tics. Senhor, escrit. Pronto. Machada de pedra. Vamos cortar um pouquinho de madeira. Vamos ver. Eita, que barulho foi? Não, não, sério. Eu vou, eu não fiz esse barulho. Eu vou. Vamos ver aqui, tipo. Velho, que barulho é esse? Tá dando. Ai, 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 ai. Eu vou fritar um pouquinho aqui pra fazer o carbom. A gente vai fazer o carbom. Por isso é que a carbom vem. A gente vai tomar um carbom verbal. A gente vai tomar um carbom. A gente vai tomar um carbom. Como aquela grande, não. Como aquela menor, sabe? Porque tem aquela dorita, não tem? Nossa, velha. É difícil fazer. Porque os meus pais, meus pais, eu posso cuidar e nem falar. Porque não dá. Opa Esses negócios aqui, caramba Caramba, esse negócio aqui não acaba Tô, 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 tô Bom, agora tá isso Será que eu já fico com o Jim? Sim, já tô com 55 ferros, 2 ouros, 8 dimas Então não sei O negócio tá ficando meio ruim aqui Porque Quanto? Não vou parar aí, não! Não! Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não, escada É esse, escadona Bora, bora, vai Corpo Eu acredito em você Se você conseguir chegar lá em cima Porque agora falta pouco Vai virando o Homem-Aranha Homem-Aranha Sempre escala É Sempre apanha Mas nunca escala Ah, não sei Deixa eu encerrar meu machado Vou jogar ele lá no fundo da escritura Vai ver Puxo Primeiro que eu acertei Top, véi Top Au, não Au, não Au, não Marei que eu joguei Bem Aqui, por aqui Machado Cadê tu? Tô preocupado Se eu te achar eu vou Te quebrar Velho, onde é que eu joguei ele? No sério, onde é que eu joguei ele? Se vocês viram O machado E eu não vi Deixem nos comentários Onde é que tá Por favor Se vocês querem uma série multiplayer também Coloca Como é que fala Deixem nos comentários O que vocês acham De fazer Ah, se esquece Eu não sei fazer vídeo Mais ou menos Bom Esse vídeo aqui Vai parando por aqui Espero que tenha gostado Se vocês ainda não Não se inscrevam Se inscrevem Deixe o seu like E Compartilha Se vocês gostariam Dessa série Dá mais ideias De que eu posso fazer Então Até a próxima vez Tchau 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 Tchau